Essa é a minha família, meu marinho, adora cornflake, vovô e vovó estão sempre juntos, Renata, é louca por croquinhos, Laura, sempre mistura alguma fruta no sucrinho, potagem até mista, um garotão, Ricardinho, o nosso grafo, ele precisa de vitaminas e ferro, e a Soninha, nada comum. Todos precisam se alimentar muito bem pela manhã, por isso dou cereais em flocas Kellogg's pra todos, é tão fácil de preparar, e eles adoram, ah, e essa sou eu, olha, bom dia, bom dia.